Tudo com esse bagulho que você manda aí assim, não, 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 não fica foda. Michael, nice to meet you. I like you. Mayday, mayday. Oi? Olha aqueles bagulho que tem que ter, vai lá. Brinquedo, vai, mano. Brinquedo, vai, manda de jeito especial. Pras menina, que na foda, é fora do normal. O look, vai, manda de jeito especial. Pras menina, que na foda, é fora do normal. Bate com a bunda no grave, vinte do look, é mal viagem. Cachoa queimode, não late, não, 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 não. É o fluxo que vem, é o fluxo que vem. Chama as menina do kit pra colar também.